Uma vida sem música não tem graça e uma comemoração de aniversário, então, não deve acontecer sem os embalos de uma bela melodia para animar os convidados, certo? Para comemorar os 102 anos do Teatro Politeama, a Orquestra Municipal preparou um concerto inédito. Pela primeira vez, o grupo irá se apresentar com a presença de um guitarrista. Do mesmo palco, a música erudita se une por completo ao rock. O solista convidado é Paulo Caligópolos. Aos 38 anos, o músico faz parte da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo desde 2009. Já integrou a OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e conquistou diversos prêmios na Austrália. Com tanta experiência na bagagem, ele conta que esta será a primeira vez que mesclará os dois estilos musicais. Porque geralmente é o rock misturado com um acompanhamento de orquestra, ou então é o clássico com alguma coisa sutil. Agora a gente vai fazer um vivaldi com guitarra e depois a gente vai ter rock com a orquestra. Então essa mistura está sendo um pouco mais radical e vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda não sei o que vai acontecer. De acordo com a maestrina Cláudia Férez, a ideia do concerto surgiu da própria diretoria do teatro, com o objetivo de proporcionar uma programação diferenciada aos jundiaenses. Segundo ela, a experiência será especial tanto para os músicos, quanto para o público. Nós já fizemos com Conversa Ribeira, música de raiz e tudo mais, mas com rock é a primeira vez. A nossa ideia é começar com um standard para a orquestra, que é um vivaldi, bem tradicional. Depois a guitarra entra na primavera de vivaldi, substituindo o solista de violino, que é o tradicional. A orquestra pega essa sonoridade e faz uma peça, um rock, só ela, ela sozinha. Depois o guitarrista volta, o Paulo volta com a gente e a gente faz alguns clássicos de guitarra. Durante a apresentação da orquestra, haverá ainda intervenções com o Corpo Estável de Dança de Jundiaí, uma mistura de artes, como o nome do teatro propõe. Acho que vai ser uma coisa diferente, acho que vai atrair diversos públicos, porque vai ter muitas linguagens diferentes e isso vai atrair outras pessoas para o nosso teatro. É isso que significa o Politeal, que são muitas histórias, muitas artes acontecendo nesse espaço. Com certeza é uma programação que as pessoas não devem perder. Eu espero que ninguém perca, que tenha briga na porta. Obrigada. 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 Obrigada.